Olá, enfermagem! Semana passada estivemos na região de Botucatu, onde se reunimos com lideranças, com os RTs, para discutir as pautas da enfermagem e aproximação do Corém com os profissionais de enfermagem do interior. Lá eu tive a oportunidade de discutir com as lideranças e conhecer excelentes profissionais. Conheci o Alex, um empreendedor, um líder da enfermagem, naquele momento que foi muito oportuno, a qual eu convidei para estar aqui no Conselho, conhecendo as nossas estruturas e fazendo essa aproximação que nós queremos do Corém São Paulo com a enfermagem da capital e do interior. Seja bem-vindo aqui hoje, Alex. É um prazer enorme ter aqui uma representatividade da enfermagem de Botucatu e região. Para mim é um prazerzaço, 22 anos de experiência como enfermeiro. Hoje eu realizo um sonho de estar tomando café com o presidente do Corém, no Corém, e conhecer toda a estrutura da casa. Me sinto mais enfermeiro hoje. Fico muito feliz pela gestão de vocês e pelo projeto que está sendo elaborado aqui no Corém de São Paulo. E convido vocês a participar do Corém efetivamente, gente. Sim, todos estão convidados. Essa é a nossa proposta de gestão, se aproximar o Corém do nosso profissional. E estamos juntos aí. Obrigado pela demanda que você trouxe de Botucatu e região. E conte com o Corém e eu conto com você lá também para nos representar. Aqui, ó. Show.